Oi, pessoal! Olha que lugar lindo que eu estou, que é o lugar que eu mais gosto aqui quando eu estou no Rio de Janeiro para praticar esporte. Aqui é o famoso Posto 6 de Copacabana, que liga Ipanema-Copacabana, né? Aqui a gente tem um bombeiro, ali tem a peixaria, os peixeiros chegam, você vai lá e fala que peixe que chegou! Aí eles falam, você fala, eu quero tantas gramas desse, daquele. Eles limpam, você já leva fresquinho para fazer em casa, é muito bom. Então, sem contar os esportes, né? A canoa havaiana, acabou de sair várias canoas, de hora em hora sai, é um passeio que você vai pelas ilhas, é muito gostoso, você não precisa ser esportista. Hoje aqui é ali o Luiz Lima, que é aquela canoa amarela, que é o Lute que comanda, ele tem hoje uma canoa que os gordinhos podem fazer, então não se sintam incomodados. Você vem para cá que você vai emagrecer, você vai fazer exercício, você é muito bem-vindo, é um pessoal aqui muito legal. Aqui, o Sup Copa é onde eu faço o stand-up, é o Daniel também, você deixa a bolsa ali e vai fazer exercício, vai correr, vai fazer canoa, vai fazer stand-up. Hoje eu vou fazer stand-up, vou mostrar para vocês que delícia que é fazer stand-up. Vamos dar um mergulho lá no fundo do mar, né? Eu já fiz uma live até de lá do fundo. Então é um lugar que te chama a fazer exercício, né? Ah, mas eu nunca fiz, ah, mas não sei o quê, vem para cá que vai ter gente te animando, vai ter gente que vai te ajudar para você começar a andar, depois vai começar a correr, e aí você vai ver que a sua vida vai melhorar, porque o esporte tem que fazer parte do nosso dia a dia. Eu acho que se você ver todos os médicos que eu acompanho, do meu canal também, todos eles falam, que é exercícios, fazer uma coisa que você gosta, isso para te ajudar em todos os sentidos. Então, bora conhecer o mundo do stand-up, que é uma coisa que, assim, uns dois anos que eu entrei nessa coisa, e é uma delícia ir lá no fundo do mar, é um silêncio, é uma hora que você medita, que você pede, que você joga para o universo. Então, venham comigo, se precisarem de ajuda para começar, pode me chamar, que eu tenho o maior prazer em ajudar. Então, gente, eu chego aqui, olha só, tem tudo numeradinho os guarda-volumes, você paga R$10,00 para guardar, aí você pode comprar um pacote, já fica aqui com horas pagas, aí você vai usando de meia em meia hora, ou de uma em uma hora, então é super prático, você faz um pix, está tudo certo. Então, não tem desculpa para você não vir para a praia fazer exercício, porque não tem onde guardar, tem sim. Tá bom? Vamos ver como é que eu faço o stand-up, vocês vão, que delícia, que é um esporte que usa muito core, que é para a barriga, para as costas, que te dá muito equilíbrio, que a gente precisa de equilíbrio na vida, é um esporte também, que você usa muito os braços, né, para remar, enfim, tem mil coisas que o stand-up te dá, aí você vai lá no fundo do mar, você senta, mergulha, enfim, é tudo de bom, vem comigo. E aí 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 Então, a gente pegou margarina, que vocês já sabem que é ruim. Comprar manteiga, não quero ter margarina, e um boné da Overline. Vamos mergulhar, eu nem botei isso aqui, porque isso aqui a gente bota, só que eu com nó. Aí não dá, né? Vamos estandar esse nó. Agora a gente tem o pé. Se o stand-up tá numa revolta, o stand-up cai, o remo vai pro outro lado, você pelo menos se preocupa só com o remo. Porque o stand-up vai ficar preso em você, não vai bater em você. Em silêncio aqui, só das pessoas, dos exercícios, dos professores. É muito legal. E você que está assistindo esse vídeo, que vem pro Rio, me fala que eu trago você pra conhecer. Tudo a gente aprende, gente. Nada é impossível. Ah, mas eu não sei fazer isso. Já tentou fazer? Ah, mas eu não vou conseguir. Olha aí, já tá botando um problema na sua cabeça. Falar, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou acontecer. Simples assim. Cabeça é força de pensamento. Ó. Uh, uh. Uh, uh. Tá de lado. 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 Que beleza. Que beleza. Que beleza. Vamos levantar pra poder filmar agora. É que bem. É que legal, gente. Que legal. Muito legal. É isso, gente. Um dia na praia, comigo aqui no Posto 6. Um lugar que eu amo subir, quando eu tô no Rio. então quem quiser, quando vier ao Rio me contacta, que eu trago vocês pra conhecer esse lugar maravilhoso de muito esporte, muita saúde de muita amizade você faz amizade, até dentro do mar você faz amizade vocês viram enfim, então é isso beijo, adorei